Olá! A Rede de Bibliotecas da Moita resolveu comemorar o Dia Nacional da Língua Gestual com uma história acessível a todos. Vamos a isto? Orelhas de Borboleta, de Luísa Aguilar e André Neves, da editora Calandraca. A Mara vivia numa pequena aldeia e quando a Mara entrou para a escola, os colegas começaram a gozar com ela. A Mara é hora lhuda, a Mara é hora lhuda, a Mara é hora lhuda. Não, não sou, dizia a Mara. Naquele dia, quando chegou a casa, disse à mãe Oh, mãe, tu achas que eu sou orlhuda? Não, filha, tens é orelhas de Borboleta. Ah, e como são as orelhas de Borboleta? Perguntou a Mara. Ora, são orelhas que andam sobre a tua cabeça e pintam as coisas feias de mil cores. Ah, a Mara ficou muito contente, afinal, tinha orelhas de Borboleta. No outro dia, quando a Mara voltou para a escola, os colegas voltaram a gozar com ela. A Mara tem cabelo palhadaço, a Mara tem cabelo palhadaço, a Mara tem cabelo palhadaço. Mas a Mara já tinha ouvido a resposta da mãe? Não, não. O meu cabelo é como a erva recém-cortada. Ah, mas isto não ficou por aqui. Pois os colegas voltaram a gozar com ela. A Mara está vestida com uma toalha de mesa. A Mara está vestida com uma toalha de mesa. Não, não. Tenha um vestido aos quadrados para jogar xadrez. A Mara tinha a resposta sempre na ponta da língua, dada pela sua mãe, claro. A Mara tem uma meia rota. A Mara tem uma meia rota. A Mara tem uma meia rota. Não, não, não tenho. Tenho é um dedo curioso. A Mara, calça, sapatos velhos. A Mara, calça, sapatos velhos. A Mara, calça, sapatos velhos. Não, não. São é sapatos muito viajados. Já foram a muitos lugares. Mas isto era sempre assim. Todos os dias. A Mara não tem nem mochila, nem carteira. A Mara não tem nem mochila, nem carteira. Pois não, para correr livre como uma gazela. Por isso é que não tem carteira nem mochila. A Mara lê sempre livros usados. A Mara lê sempre livros usados. A Mara lê sempre livros usados. Ai, que canseira. Era sempre a mesma coisa. Mas a Mara falava com a sua mãe e tinha sempre uma resposta para tudo. Não, não. Já foram encariciados por mil mãos mais. Aos poucos, eles iam desistindo. Mas havia sempre um dia que alguém se lembrava de uma nova. A Mara tem as tripas a fazer barulho. A Mara tem as tripas a fazer barulho. A Mara tem as tripas a fazer barulho. Não, não. Eu tenho uma orquestra na barriga. A Mara é longa e fininha. A Mara é longa e fininha. Não. De bicos de pés posso é abraçar a lua. Assim continuou por muito tempo. Mas a Mara tinha sempre resposta. E um dia estava a Mara a brincar em cima de um banco. Quando os colegas chegaram. A Mara é orelhuda. A Mara é orelhuda. Ou vais dizer-nos que são orelhas de borboleta? E a Mara olhou para aqueles meninos e disse. Não. São só orelhas grandes. E sabe uma coisa? Não me importa. E a Mara saiu a voar com as suas orelhas grandes. E vitória, vitória, acabou-se esta história.